Depat, Ardelhepat, nós somos vinculados tecnicamente, subordinados tecnicamente. Se a Depat coordenasse a Ardelhepat, vamos dizer assim. E a chefe da Depat, que para mim também foi a melhor chefe de Depat, e pegou a melhor época para mim, é uma mulher, DPF Dominique. Então, para mim, foi um top. A operação dela do Goiânia, que a gente pegou uma 0.50, foi a do Henrique também. E ela criou uma amizade lá com a gente e tudo, e depois de Santa Luzia do Paruá e tudo, ela deu uma força para a Depat do Maranhão na época, a gente estava começando mesmo. Aí depois teve Santa Luzia do Paruá, e porra, aí no deslocamento para o Cote, com o Cote lá para... aí ela ligou. Aí o Dominique... Alô, Dominique, tudo bom? Pô, Tenório, vou te falar uma coisa aqui. Estão dizendo aí que vocês estão... me disseram que vocês estão postergando essa operação para fazer a mesma coisa de Santa Luzia do Paruá. ó, Tenório, eu não quero isso. Ela falou, não quero isso. Não quero isso. Não inventa essa porra aí. Eu falei, delegada, não diga isso. Dominique, não diga porra. Isso aí sou eu que estou dizendo, porra. Eu que mando nos caras, porra. Não, não... Mas estava com essa ordem aí, meu. Graças a Deus, né? Ali, cara, foi, porra, assim... Você tem boa vontade, você trabalha, mas você tem que ter sorte, né? Também tem que ter sorte, né? No dia, né? Aí o Cote chegou, aí, sei lá... O Cote estava no hotel, né? Estava no hotel, né? Aí nós ficamos e tudo. E o pessoal até acompanhou os caras saindo de Bacabal, né? Saindo de Bacabal, uma turma lá na caminhonete. Só que perderam. Entre Bacabal e Santander, eles perderam. Aí ficou aquele negócio, caralho, perdemos, perdemos, perdemos. E tinha muita equipe de rua na estrada. Isso já depois de não ter rolado o carro forte. Isso, exato. Não ter rolado o carro forte. Até... Até que vai ser para a delegada Dominique. A gente não fez isso, tá bom? A gente não sabia onde eles estavam. E a gente nem sabia o que eles iam fazer. A gente achava que eles iam interceptar o carro forte. E era isso mesmo que eles iam fazer, pô. E a gente pegou a linha que o carro forte fazia, né? Deixamos o carro forte deslocar e fomos seguindo o carro forte, numa distância ali, com a van. Porque era só o que eles tinham, então não foi de propósito. Isso, não foi. E eles não fizeram o carro forte. Decidi. E era isso que eles iam fazer, cara. Eles iam pegar o avião que ia assaltar, o avião ia descer lá no aeroporto de Santo Inês. Isso. Iam lá e depois, na trajeta, eles iam fazer o carro forte, né? Então, aí... Eles iam fazer o avião. Eles iam fazer o avião. Fazer o avião. Eles iam agrando no avião. Isso. O avião chega, chegava lá o carro forte, né? Os carros fortes lá chegavam para pegar o dinheiro. E depois, no caminho eles iam, ou no caminho, ou lá mesmo, não sei. Eles iam fazer, né? Eu acho que eles disseram depois, que foram presos, que iam fazer ali na frente do cinto mesmo, né? Isso. Exatamente. O carro forte a passar, deixaram ser ousados. São ousados, pô, caralho, né, pô. Bem ali na... É, e aí, pô, perdemos demais do gado e tudo, perdemos, né? E não vai, vai, não vai, o que é que vai fazer? E tem várias versões de como foi feito. A versão que eu tenho aqui, que é, é que um colega que hoje, ele era da DRE, ele era da DRE, do Maranhão, hoje ele está no Ceará, e ele passou e viu uma caminhonete com aquelas cores, né, estacionada ali, e com aquele estapume, né? Aquela preparação... Aquela preparação lá na carroceria. E falou, aí jogou essa mensagem lá para a gente, com o delegado que estava lá, e nós ligamos para o Zé, para o Cote que estava lá, o Zé estava lá no hotel. E a gente, a tropa, já estava dando por perder o serviço, né? A gente já, porra, não vai rolar, não rolou, e caralho. Isso, aí, pô, fala um para o Zé, a situação é essa aqui, cara, tem um carro lá, o colega olhou aquele, aquela, aquela S10, aquela S10 lá e tudo, e aí, o Zé, meu amigo, vamos cair para dentro. É outra coisa, o carro tem filho, né? Tem filho, vamos cair para dentro. Não, é isso que a gente tem aí, é só isso que a gente tem, é isso que a gente vai. Vamos cair para dentro. Aí, foi reunir o Cote lá e cercou, quando cercou ali, caralho, para quando o Zé falou lá e que mandou os que os caras, né, chamou até ele de comandante, até hoje me lembro, né? Não lembro. Eu falei, comandante, comandante, espera aí, comandante, não sei o que. Eu falei, cara, para ver aquele, cara, aquela injeção de adrenalina, não sei o que, dá aquele, puta que pariu. Aí, tu vê lá, 11 presos, arma para caralho, fuzil, fuzil de, aquele fuzil, 3, 4 fuzis que tinham sido roubados lá em Pernambuco, estavam lá os FAO, magal da PM do Pará, colete, dinamite, porra, era um arsenal do caralho, meu amigo. Ali, foi, então, o cara, uma operação ali de, assim, que, porra, você se dedicou e tudo e tem aquele final ali, caralho, muito, muito bom ali, cara, muito bom dia. E, até assim, esse lance da Dominique, né, o Zé nunca, assim, ele tem a Dominique alta conta também, ela ajudou muito. E, assim, ele nunca ia, assim, tacar fogo na confiança dela no Cote para fazer, a gente sabe que é o único serviço que vai fazer, a gente quer trabalhar a longo prazo, né, então não vai vender a confiança por causa de meia dúzia de vagadores. Cara, e o Zé, tu vê depois as operações, depois Riachão, anos depois Riachão, Juazeiro ali, né, Juazeiro, né, aquela do avião, né, e tudo, né, pô, tudo com o Zé, cara, tudo com o Zé, né, é impressionante, cara, o cara é, realmente é foda ali, o cara que, é, e, pô, eu conheci o Zé, cara, o Zé, eu conheci o Zé, assim, ele sabe disso aí, mas, operação, porra, a operação do Maranhão que teve em 96, cara, é, o Maranhão, a segurança pública estava uma bagunça e tudo, assalto pra burro, não sei o quê, aí a governadora, é, até a Rosiana Sarney assumiu e colocou um delegado da Polícia Federal de Secretaria de Segurança, né, e levaram a Polícia Federal pra lá, foi o Cote, operação Impacto, é, operação Impacto lá, foi uma equipe do Cote lá, e Carvalho, cara, eu não sei se ele foi uma vez lá e voltou e tudo, eu sei que ele tinha mandado uma coisa por uma tia minha aqui do, que mora no DF, né, ela foi pra lá, ele mandou uma encomenda e disse que uma pessoa da PPF ia buscar lá, né, aí quem foi buscar, eu que atendi a porta, quem era? Zé Barbosa, eu acho que eu já falei, cara, foi ele que falou lá, Zé Barbosa lá, anos depois, anos depois, eu tava numa operação lá em Gurupi, era uma operação também de Alfa Bravo, que ia ser avião lá numa cidade lá do Mato Grosso, né, e nessa época o chefe da departe era o delegado Celso, e tava já pra desenrolar e tudo, eu falei, ó, aí eu entrei em contato com o delegado Celso e tudo, vamos fazer isso aqui, aí ele mandou, dois caras do Cote foram lá, que era pra fazer o levantamento, e quem foi? Zé Barbosa, Zé Barbosa e o Décio, o Décio que teve entrevista aqui, né, aí conheci o Décio e o Zé lá, então pode ver, eu conheci antes e depois, e depois disso aí, pô, fui trabalhar com o Zé aí, aí eu, realmente, isso não funciona, não conheço, eu conheci e 100% meu ídolo aí. É, não, Zé, eu acho que você já trabalhou, sabe disso, o cara é foda.